E aí meus amigos bom demais? Pode tirar mais uma armadilha? Tirar uma armadilhinha aqui nesse rio aqui ó, nós colocamos ontem à noite, já tá cheia, aí tem lá de outro ponto que eu tô fazendo, várias armadilhas, boa! Essa aqui mesmo nós colocamos ontem à noite, aí nós vamos tirar agora viu, acompanha aí pra vocês aí, armadilha boa! Água gelada! A horta cheia, olha aqui pra ver, aqui que tá preto ó, tá dando pra vela? Tá escuro ali ó, vamos pegar a perna aqui, tá cabendo, olha esses aí, olha o Gostar Maria pega e não é louco, olha o tamanho, você tá imprensado ó, tem que ter baga o tamanho dessa aqui ó, vou girar todinho pra dizer, olha, tem uma bacaninha aí ó, olha, um baga aqui também ó, tem que ter um baga, homem essa aqui, vale aquele joinha viu, inscreve aí, dá aquele joinha, tem várias armadilhas dessas aí, fazendo, ensinando a fazer, vários jeitos lá, não escapa não ó, olha a boca dela, como é que é aí ó, cheia, 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 olha o chiquinha que é brilhando, filma dali, eles rodam dali, o filma dali bate no soco, quer dizer, daí fica dali ó, olha, vamos de pertinho aqui ó, olha esse tamanho deles, olha, vai dar uma girada, olha esse, esse aqui é de três litros, é de cinco litros, é de cinco litros, é de cinco litros, é que tem várias armadilhas, cada uma melhor que a outra, agora é limpar, fazer aqui frito, valeu meus amigos, querida que joinha, um outro pão de julho, um abraço, valeu! Coisa boa aí meus amigos ó, piaba frita, pegando aquelas armadilhas de outro pão de tudo ó, esse é com fubá, olha, será que está boa? Ó, demais pintando aqui ó, boa demais né, inscrevendo aqui joinha, compartilhando com seus amigos, Newton como de tudo, pintando piaba, vocês comprei um vídeo lá, vários vídeos lá de armadilha, é só um não, tem uns oito, cada um melhor que o outro, filmando daqui a pouco aí viu, experimentando a piaba se está boa, valeu, já já! E aí meus amigos ó, eu vejo uma pezinha, diabinha, eu vejo se está boa, vamos nessa aqui, então, por quê? Começa mais, só, entendendo? Não, não se sabe não, não se sabe não! Certo na rua, você vê isso irmão? Olha, o que mais? Chocante! essa piabina que é da armadilha um pouco de tudo não falha não olha aqui ó tudo demais e olha essa frita aqui inscreva-se aqui no joinha compartilhe com seus amigos e outro pouco de tudo fritando piaba valeu um abraço